Olá aluno, este tutorial tem a finalidade de introduzir a utilização do arquivo chamado processo.zip localizado na sala virtual. Você irá utilizar esse arquivo para elaborar as tarefas 1, 2 e 3 da sala virtual. Nós temos dentro desse arquivo um processo de desenvolvimento de software e um processo de gerência de projetos de software. O nosso foco, o foco da nossa disciplina está voltado ao processo de gerência de projetos de software, que foi baseado no PMBOK, visto no capítulo 2 do material impresso. Mas para entendermos como pode atuar um gerente de projetos, nós temos que entender antes o que é um processo de desenvolvimento de software. Para que a gente possa produzir um software, algumas atividades devem ser realizadas. E um processo de desenvolvimento de software contempla justamente isso, atividades que devem ser realizadas para que um software possa ser produzido. Nessa disciplina, nós dividimos essas atividades do processo de desenvolvimento de software em quatro fases, concepção, elaboração, construção e transição, que seriam também os ciclos de vida do nosso software. Na fase de concepção, nós entendemos o problema, entrevistando o cliente e documentando. Na fase de elaboração, nós começamos a desenhar uma solução para o problema através de diagramas OML, que são diagramas vistos em outras disciplinas do nosso curso. Na fase de construção, nós elaboramos, nós implementamos o nosso sistema, nós codificamos, utilizamos uma linguagem de programação qualquer para codificar esse software. E na fase de transição, nós efetivamente instalamos o nosso sistema na máquina do cliente para que esse sistema possa ser utilizado. cada uma dessas atividades, em cada uma dessas atividades do nosso processo de desenvolvimento de software, existem, em cada uma dessas fases, existem várias atividades. Para que você possa visualizar as atividades do processo de desenvolvimento de software, basta que você clique em alguma dessas caixinhas. Então, vou clicar na primeira caixinha, concepção. Nós podemos verificar que aqui, nessa coluna, nós temos as atividades da fase de concepção. A fase de elaboração foi subdividida. Fase de elaboração 1, com as atividades aqui, e a fase de elaboração 2, com outras atividades. Na fase de construção, nós temos mais atividades, e na fase de transição, temos apenas uma atividade. As atividades que estão em azul, são atividades que nós temos que dar uma maior importância. Não porque elas sejam mais importantes do que as outras no desenvolvimento de software, mas para que nossa disciplina seja entendida, são essas atividades que nós devemos voltar a atenção. As outras atividades que estão em cinza, servem apenas para que a gente entenda o que deve ser realizado para que um software seja produzido, mas nossa atenção não irá se voltar para essas atividades. Agora, eu vou voltar para a página principal, e vou clicar nesse ícone da casinha. E agora, na página principal, eu posso visualizar o processo de gerência de projetos de software, que vai ser o processo utilizado, mais utilizado, dentre esses dois, dentro das tarefas da nossa disciplina. Então, nós somos encaminhados para esse conjunto de atividades que fazem parte do processo de gerência de projetos de software. São 11 atividades no total, e essas 11 atividades serão distribuídas em três tarefas da nossa sala virtual. Para você visualizar essas caixinhas com um zoom maior, com uma ampliação, no sentido de visualização, você pode utilizar esse ícone, você pode clicar nesse ícone e ampliar, nesse mais aqui. Você vai clicando, e à medida que você vai clicando, você vai selecionando a área onde você gostaria de visualizar, e se você quiser ir ampliando mais, você pode continuar clicando nesse ícone mais aqui. Uma outra forma de você ampliar, eu vou reduzir aqui antes, uma outra forma de você ampliar, seria clicar no ícone ocultar. Quando você clica no ícone ocultar, é ocultado a barra do canto esquerdo. E, consequentemente, a visualização se torna maior. Mas vamos voltar com a barra, vamos expandir, voltar com a barra de visualização aqui no canto esquerdo, e eu vou ampliar para explicar os símbolos que são utilizados dentro desse processo de gerência de projetos de software. Então, eu vou clicar no íconezinho do mais, vou selecionar aqui a legenda, mais uma vez eu vou clicar no mais, e novamente eu vou voltar para a legenda. Então, para que nós possamos entender cada um dos símbolos que são utilizados no processo de gerência de projetos de software, nós temos que entender que esse símbolo significa início ou fim do processo. Então, é a primeira ou a última atividade do nosso processo. O quadradinho são as atividades. Todo quadrado representa uma atividade que deve ser realizada. O losango representa uma condição, se houver. No nosso caso, nesse processo de gerência de projetos de software, não tem. O homenzinho representa o papel, que pessoa que vai realizar a atividade, que é responsável pela atividade. Esse símbolo com o pretinho aqui no canto direito é um artefato de saída, indica documentos que são produzidos depois da execução daquela atividade. E esse símbolo sem a parte pretinha significa um artefato de entrada, ou seja, um documento que é de entrada para que determinada atividade seja realizada. Então, eu vou voltar e vamos dar uma visualizada na atividade Planejar Escopo. Nós podemos perceber que a atividade Planejar Escopo é realizada pelo gerente de projeto, GP. Ela é a atividade de número 1, a primeira atividade, e ela tem como artefatos de entrada, ou seja, documentos que são necessários para que ela possa ser realizada. O DR, que é o documento de requisitos, o DOR, que é o documento de organização de requisitos, e o XPP. Todo nome precedido de X para nós indica que é um template, ou seja, um modelo, um documento que está apenas com o esqueleto preenchido, que deve ser preenchido da maneira como é indicado e da maneira como é solicitado. Ou seja, é um modelo para que ele possa ser preenchido. E o artefato de saída dessa atividade Planejar Escopo é o PP Underline 01, ou seja, é o Plano de Projeto Underline 01. Se você quiser saber como que eu estou verificando que PP é Plano de Projeto, você pode pegar aqui, arrastar aqui para o canto, e aqui nós temos o código PP, Plano de Projeto, TE, Tabela de Estimativa, CP, Cronograma do Projeto, e outras siglas são explicadas ali com maiores detalhes. Todavia, olhando assim, nós só conseguimos visualizar apenas o nome dessa atividade, que é Planejar Escopo. Se você quiser obter maiores detalhes com relação a essa atividade, você pode segurar o Ctrl do seu teclado e clicar em cima desse quadradinho. Vai aparecer a descrição dessa atividade. E a descrição dessa atividade é desenvolver uma declaração escrita do escopo como base para decisões futuras do projeto. Mas como você vai realizar efetivamente essa atividade quando lhe for solicitado por uma tarefa na sala virtual? Você deve clicar em cima dessa atividade e clicando em cima desse quadradinho Planejar Escopo, você vai ser encaminhado para a descrição dessa atividade. Então, estamos na descrição da atividade 1, Planejar Escopo. Nós temos algumas partes relacionadas a essa descrição. A primeira parte seria a finalidade. Para que essa atividade existe? Ela existe para desenvolver uma declaração escrita do escopo como base para decisões futuras do projeto. Outra coisa importante a respeito dessa atividade Planejar Escopo são os artefatos de entrada, ou seja, os documentos necessários para que essa atividade possa ser realizada. São eles o documento de requisitos, o documento de organização de requisitos, o template do plano de projeto, ou seja, o modelo do plano de projeto. E o que essa atividade produz? Quais são os artefatos de saída dessa atividade? Na verdade, nós temos apenas um artefato, que é o plano de projeto versão 01 do plano de projeto. Quem realiza essa atividade? Quem realiza essa atividade é o gerente de projeto. Quais são as ferramentas utilizadas para que essa atividade possa ser realizada? São documentos, são o Word, ferramenta Word, ou o Writer do OpenOffice. Como que nós podemos realizar essas atividades? Nós temos duas maneiras de visualizar os passos a serem realizados para a elaboração dessa atividade. visualizar os passos de maneira resumida ou visualizar os passos de maneira detalhada. Eu aconselho a todos vocês a lerem tanto a parte resumida quanto a parte detalhada. Lerem completamente a descrição da atividade para que não exista erro na elaboração dessa atividade. Então, resumidamente, o que nós temos que fazer nessa atividade? Preencher a sessão 01 da introdução do template do plano de projeto. Preencher a subseção 2.1, Planejamento do escopo do template do plano de projeto, a subseção 2.1.1 e a subseção 2.1.2. Seria isso. Mas, se houver dúvidas, com certeza elas vão existir, vocês vão ler passo a passo o que deve ser feito em cada uma dessas sessões e dessas subseções, para que vocês possam ter suas dúvidas sanadas e conseguir completar toda essa atividade, tudo o que é solicitado nessa atividade. Agora, eu vou voltar, clicar no ícone aqui para voltar. E, supondo, agora que vocês tivessem que realizar a atividade 2, detalhar o escopo, como vocês iam proceder? Da mesma maneira, iam clicar aqui, nesse quadradinho, iam ser encaminhados para a descrição dessa atividade detalhada de escopo. E, da mesma forma, finalidades, artefatos de entrada. É interessante observar que os artefatos de entrada aqui dessa atividade detalhada de escopo é o plano de projeto versão 01, ou seja, o mesmo artefato que foi produzido na saída da atividade anterior. Ou seja, aquilo que foi produzido na atividade 1, agora é a entrada para a atividade 2. E o que sai dessa atividade? É a versão 2 do plano de projeto. Se você quiser saber o que tem nessa versão 2, como ficaria o plano de projeto preenchido na versão 2, depois de já ter sido realizada essa atividade detalhada de escopo, basta que você clique nesse ícone do artefato de saída. Isso você pode fazer para todas as atividades. Abra. Você pode observar que nós estamos abrindo o plano de projeto underline 02, a versão 2 do plano de projeto para o sistema da videolocadora. Ele vai ser aberto e, consequentemente, nós poderemos visualizar nesse documento aberto, que é a versão 2 do plano de projeto, as seções que foram preenchidas tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, já que nós estamos na atividade 2. Então, se nós fôssemos olhar aqui completamente, fôssemos varrer, nós veríamos que algumas coisas já estão preenchidas. E essas algumas coisas, no caso, seriam seções que foram preenchidas na atividade 1 e na atividade 2, já que nós estamos na atividade 2. Então, voltei. Vou voltar para a descrição, detalhar o escopo. Então, é interessante, porque você pode clicar e visualizar como ficaria o plano de projeto para o projeto da videolocadora. Então, como você pode perceber, durante todos esses exemplos e durante a sua utilização desse arquivo, existem arquivos completamente prontos. Tanto plano de projetos, quanto cronogramas, outros arquivos mais para frente que vocês vão visualizar. Só que esses arquivos são para o sistema de controle da videolocadora. Agora, o sistema que vocês deverão considerar para a elaboração dos planos de projeto, das versões dos planos de projeto e dos cronogramas, vai ser o sistema que está proposto na sala virtual. Esses arquivos para o sistema da videolocadora servem apenas como exemplo para que vocês possam os utilizar para entender melhor como deve ser feito para a elaboração dos documentos propostos para o sistema que está estabelecido na sala virtual. Então, vocês devem proceder dessa maneira. Uma coisa interessante é que nos passos resumidos existe um link que já os leva diretamente para a seção em que deve ser preenchida. Então, quando você clicar aqui, você tem que preencher a subseção 2.2, que é chamada Detalhamento do Escopo do Plano de Projeto, da versão 1 do plano de projeto. Quando você clicar aqui, você vai ser encaminhado, vou abrir, para a versão 1 do plano de projeto. Estamos na versão 1 e na subseção 2.2. Vou voltar. Dessa forma, você facilmente consegue perceber qual seção, qual subseção que você deve preencher. Bom, espero que vocês tenham entendido quaisquer dúvidas. Elas devem ser sanadas utilizando os tutores à distância, os fóruns, e que vocês possam utilizar bastante esse processo.